Ô, bombô, hein? E aí, caracol, como é que você tá, mano? Tá suave? Tá de boa? Tá voltando pro canal aos poucos? Tô tentando, caralho. Tô tentando me alinhar ali, porque... YouTube é uma confusão desgraçada, mano. Mas como é que foi pra você começar no YouTube, mano? Antes, assim, antes de ser YouTuber, o... O que você trampava? A cena antes do YouTube. É. Ah, antes do YouTube, caralho. Vamos voltar ali da raiz. Com o que dá pra ganhar dinheiro, né? Válido, assim, ou... É, o que você fazia antes? O que você fazia pra sobreviver? Pra sobreviver, mano, eu trampava vendendo produto de limpeza, de porta em porta. Caralho. Trabalhava em lan house. Mas a lan house era de graça só pra ter contato na internet, porque na minha casa não tinha internet. Ah, então você ia trampar na lan house só pra ter acesso. Usar a internet. É, pô, não tinha acesso em casa. Isso em que ano? Isso, peraí. 2009, 2010, caralho. Faz tempo, caralho. Faz tempo pra caralho. E antes disso, foi nas correrias da vida aí. Os corres. Caralho, né? Mas então surgiu esse, tipo, caralho, mano, onde despertou essa vontade de ser youtuber? De fazer vídeo, né? De fazer o vídeo, isso. Caralho, começou com o Felipe Neto, pô. Ele movimentou a cena ali em 2011, quando o cara hypou. Tipo, o cara apareceu, tipo, caralho, esse cara... Quem fazia vídeo não falava que, ah, tá copiando o Felipe Neto. O cara era o picão da época. E aí ele falou, cara, que bagulho interessante, vamos fazer. Aí foi aparecendo várias galera fazendo... Então você acompanhou o YouTube desde a primeira leva? É a primeira leva, é a primeira leva. É a primeira leva. É a primeira leva. É a primeira leva, né? Kefera, Peça Siqueira e Felipe Neto. Aí foi, tipo, os caras carregando, depois veio as... Nossa, mas você faz vídeo desde essa época, caralho? 2011 ali, ó, a cena. Nossa, tem tempo pra caralho mesmo, né? Caralho, aí. Ó, ano que vem são 10 anos, mano. E a gente acha que você só surgiu ali naquela época ali do Valeu Falou. É porque foi um vídeo por ano, né? Ah, então... Então você já... Você já trabalhava essa cultura sua de postar pouco desde 2011? É, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, caralho. Ah, você fazia mais por, tipo... Ah, vou fazer. Alguém dá a ideia, fala, mano, por que você não faz? Aí tu... Por que eu não faço? Aí eu fui e fiz. Aí fui insistindo. Só que eu não sabia que o bagulho ia virar. Aí eu continuei, pô, foi nessa. E agora que virou, eu falei, mano, que fita, porque se não fosse YouTube, ia ser outra cena, mano, literalmente diferente aí. É a mesma coisa que eu penso, mano. Tipo, eu falo, caralho, se eu não ultrapasse com YouTube, ia ser uma coisa completamente contrária, mano. Nada a ver. E desde o comecinho você já fazia essas skets no canal ou você foi adaptando? As skets... É, tipo, dos seus vlogs. Você faz o vlog, entra assim em linha, vê sua mãe, não sei o quê. Esse formato, né? No caso, quem é o mais foda da cena é o Cossiello. O Cossiello, cara, pô, o bicho trouxe pro Brasil essa cena. Foi o Cossiello que trouxe esse bagulho? Foi, foi. É, ele trouxe inspirado no... Aquele Rolla Soy German, tá ligado? Quem é? Eu acho que é esse cara, né? O espanhol? É, o Júlio é do Chile? Acho que é do Chile. É, ele fala espanhol, tá ligado? E ele fazia muita skets. Eu lembro que o Rolla Soy German, ele fazia, tipo, como se fosse ele de frente com ele mesmo. Aí o Júlio falou assim, mano, vou fazer isso aqui. Só que aí o Júlio já mudava o cômodo, tá ligado? Já fazia, tipo, uma ceninha. E o Cossiello foi uma inspiração, caralho. Não só pra mim, mas pra uma geração, pô. Eu lembro que nós temos essa conversa que você veio pra cá. O cara é brabo. E com isso eu tentei pegar a minha cena. Foi, mano, já que o cara tem um formato tão interessante contar a história, se eu contasse a minha história, seguindo o mesmo formato. Certo. Aí eu tentei. Aí foi juntando, pegando peruca ali, pegando uns pedaços, mexendo mal, velho. Que dava, que tinha. Mas antes você fazia mais sentadão, paradão? Ah, tá, os primeirão... Primeiro, primeiro mesmo, a minha ideia era falar mal de desenho ruim. De desenho ruim. Só que eu não tinha um espaço pra gravar. Tipo, na casa da minha mãe, era zoado pra cara, aí ninguém botava fé. Aí eu ia pra casa do amigo, gravar na casa do amigo, e ia dizer, ah, o que esse bicho tá fazendo aqui, doido? Gravando aqui, falando nas merdas. De desenho? Como assim de desenho, caralho? Sei lá, fala de teletubbies, caralho. Que desenho bizarro é aquele, porra? É verdade, teletubbies parece um ZT, né, mano? O sol aparece assim. Caralho, mas o que deu na sua cabeça? Falar, mano, é porque naquela época no YouTube todo mundo falava mal de alguma coisa. É, tinha que falar mal. Do restart. Tinha que falar mal de alguma coisa. É, né? Tava certo. Aí eu falei, vou falar mal de desenho ruim. Só que não deu porque não girou, pô. Lá na casa dos outros, é mó estranho, cara. Tinha que na casa dos outros, do nada. Você não fica à vontade, né? É, não fica à vontade, pô. Aí eu parei. Aí fiquei nessa, aí tentei voltar com quadros aleatórios, tipo, ah, desafios que tava girando. Vlog eu não sabia, porque eu falava o que é da minha vida, cara. Quem quer saber da minha vida? Esse é um bagulho louco pra quando tu vai começar... E ninguém falava muito da vida. Que nem você falou, o Felipe Neto, ele pegava um assunto e abordava. O Cauê Moura, a mesma coisa. A Kefra, a mesma coisa. Ninguém falava da própria vida. Da própria vida. Aí esse formato, pô, da própria vida, quem foi que trouxe isso? Cara, da própria vida, eu não sei. Um vlog, tipo, eu tô contando da minha vida. Não foi o Júlio? Contando a mãe dele, das coisas dele. A jornada dele. De resto, eu não sei. Também não sei, mano. Aqui no Brasil, eu não vejo, mano. Fora tem, pra caralho. Tinha, né? Mas aqui não, não tem. O Whindersson também fazia um bagulho? Ah, o Whindersson. O Whindersson contava também da vida dele. Ah. E é isso. Aí eu peguei e falei, vou contar da minha vida. É uma bosta e vou contar. Aí deu certo, né? Porque sua vida aconteceu muita merda engraçada. Você falou, mano, vou contar. Aconteceu merda e eu tentei transformar em graça. Esse era o lance. Porque eu não sabia que eu ia mexer com o humor, pô. Não fazia menos sentido mexer com o humor. Eu jurava que eu ia fazer rap, pô. Tipo, tinha tudo pra fazer rap, mas deu certo o humor. Aí eu falei, mano, se essa porra tá dando certo, eu ia fazer isso. Sério que você manja dos rap? Eu não manjo, mas tem uma história que dá pra fazer rap, tá ligado? Tipo assim, a cena, eu falei, caralho, mano. Não tem como sair o humor de onde eu tô saindo aqui. Só que... Falei, caralho, a história é tão triste que eu vou fazer um rap. É, dá pra fazer rap. E mexi com o humor com base nisso. Na minha vida bosta, eu tentei converter em humor. Aí as pessoas acham graça. Falei, não, tá dando certo. Então é isso, vamos fazer essa porra. E tamo aí. Aí eu, para aí. É.